Tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu luz onde tudo se estragou Ouvir dizer um papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho, com a minha carona Tenho falado, a mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja vivo De um cara que transava à noite Lutando de azul e disse que faz sol Na América do Sul E as nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro de gelo Sertão, olho com bote Que venido do estrangeiro, um filho de Deus Saudade, um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Eu andei distante Enquanto eu desapareci Amar com o amante Minha alma desta vida Ainda sou estudante da vida que eu quero dar Ainda sou estudante da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Eu me ploma de sofrer E eu na universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas E também são boas Um barulho por nas praças Cheias de pessoa Agora eu quero tudo Outra vez Minha rede branca, meu cachorro de gelo Sertão, olho com bote Que venido do estrangeiro E do tempo saudade Um charme brasileiro Jovem sozinho a cismar E de gente de minha rua Eu andei distante Quando eu desapareci Amar com o amante Minha alma desta vida Ainda sou estudante da vida que eu quero dar Minha alma esta vida Minha alma desta vida Obrigado.